A forma mais rápida de ser aprovado no concurso para agente de endemias é sabendo o que vai cair na prova e como estudar. Se você quiser, pode ter tudo o que precisa de conhecimentos específicos para conquistar sua vaga. E-book, mapas mentais, videoaulas, questões para treino e questões resolvidas e explicadas em vídeo. Você terá também as dicas de como as questões são cobradas nas provas. Veja a seguir as videoaulas que tem nesse material exclusivo. Esse conteúdo serve para todos os editais do Brasil. Esse é o painel dos cursos disponíveis para acesso. A hora que você acessar, clique no curso completo. Abrirá a tela de videoaulas. Espere ela carregar. Isso pode variar de acordo com a sua internet. Você pode escolher velocidade e qualidade dos vídeos. A maioria das videoaulas são liberadas de imediato para que você possa aprender rapidamente e sem dificuldade nenhuma. Tem também a parte de questões resolvidas e explicadas e as questões para você fazer, além do material bônus. Olha só quanto conteúdo para você estudar. E o melhor, você tem acesso vitalício ao curso. Se você quiser aprender mais rápido, potencializar seu conhecimento, ter acesso a mais de 100 videoaulas, questões para treino, mapas mentais explicados e questões resolvidas. Você pode ter tudo isso. Para ter o curso completo, clique agora em Saiba Mais, para acessar o site e depois você poderá ir até o checkout. Você pode pagar em Pix ou cartão em até 12 vezes. Quando confirmado o pagamento, seu acesso na plataforma será liberado de imediato. Se você não gostar, dentro de um prazo de 7 dias você tem direito ao reembolso. Se quiser, você pode me enviar uma mensagem e eu te faço o reembolso. Com esse curso você vai saber tudo o que precisa. Vamos ser aprovados. A vaga é sua. A vaga é sua. Obrigado.